Música Fala guerreiros, tá aí na área, trazendo pra vocês mais um vídeo Galera, hoje eu vim trazer pra vocês que estavam me pedindo muito Trolagem Trolagem Vocês viram aí que o Thiago passou aqui embaixo, né, no prédio e ele foi no mercado Na hora que eu cheguei pra almoçar, ele já falou que ele tinha que ir no mercado comprar umas frutas E eu já meti o louco, falei pra ele Thiago, tô passando mal, minha pressão tá meio baixo, tá muito calor, tá me dando tontura Já falei desse jeito pra ele, já meti o miguezão nele Ele falou assim, ah, vou ali no mercado, tomo uma água, ele saiu, tava sentado aqui no sofá Ele falou, já eu volto E eu vou fazer o que? Vou fingir que eu desmaiei, vou tá deitada aqui, ó, no chão, estirada Vamos ver o que que ele vai fazer na hora que ele chegar e me ver aqui, deitada Pessoal do céu, ele vai ficar louco, ele vai me matar depois que ele vê que é trollagem Mas, vocês estavam pedindo muito, muito, muito pra mim fazer trollagem com ele E nas últimas aí, ó, ele vacilou comigo, mexeu com mulher na rua Ele acabou comigo, então, essa aqui vai ser a melhor trollagem do canal Eu quero ver o desespero dele Ainda mais que eu fiz cirurgia faz pouco tempo, né? Então, ele vai ficar, eu acho que é apavorado Nossa senhora Gente, então é isso aí Deixa muito, muito like Se inscreve no canal Ajuda a compartilhar esses vídeos Se você gosta do casal aí, se você gosta da trollagem Ajuda nós a compartilhar os vídeos Não esquece também, deixa seu comentário aqui E me manda lá no meu Instagram Ó, esse aqui é o meu Instagram Me manda lá ideias, ideias pra fazer trollagem com ele Porque ele tá merecendo Ele tá merecendo eu fazer várias trollagens com ele E eu vou fazer Ele que não se esperta não Que eu vou fazer muita, muita trollagem Pessoal, então, bora esperar ele agora Eu vou ter que ficar atenta nas escadas Ficar meio de olho ali na sacada E ficar atenta nas escadas na hora que ele estiver chegando Então, bora Pessoal, ele chegou Ele tá chegando Eu vou apanhar Apanhar a câmera aqui, ó Neném, fica quieta, Neném, vai deitar Eu vou deitar Será que vai ficar no avocê não, né? Como que eu tô? Como que eu tô? Ficar Ficar assim Ai, meu Deus O filho passou com o peito pra baixo Nossa, o sol tá quente lá fora Pô, mora que você pediu, não tinha A dor? Amor, vem aqui. Amor, vem aqui que eu não gosto aqui. Amor, vem aqui. Amor, vem aqui. Amor, Amor, está aqui. Amor, Amor, está bem? Amor, escuta, está me ouvindo? Amor, está aqui. Amor, Amor, vem aqui. Amor, está aqui. Amor, está aqui. Amor, está gelado. Amor, está aqui. Amor, está aqui. Amor. Amor, Amor. 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 Ela tá desesperada. Tem que tacar aquele copo de água na sua cara. Por que você foi passar a água? Ah, eu não sei. Eu não sabia o que que faz. Na hora que eu escutei que você abriu a torneira, eu falei, quer ver ele tacar a água na minha cara? Eu ia ligar. Eu ia fogar. Eu peguei o telefone pra ligar, aí eu só sabia o nome da polícia. Eu ia ligar pra quem? Quem você não ligou a polícia? Então, eu ia falar... Falar o quê? Aí eu peguei a água. Nem sei como que eu vou... Mas, pessoal, foi boa, não foi? Ah, foi boa. Pessoal, vocês pedem muito fazer trollagem. Olha lá, ó. Caiu na trollagem. Você é muito sem graça. Eu sou top, 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 top. Pessoal, é isso aí. Quem gostou da trollagem que eu fiz com o Tia Dão, deixa muito like, comenta aí. E vai lá no meu Instagram. Corre lá no meu Instagram, que é isso daqui, ó. E me deixa várias ideias pra fazer trollagem com o Robertinho. Você é muito sem graça. Não teve graça. Não teve, não teve. Não teve, não teve. Não teve, não. Não teve, não. Não fiquei, não. Ficou morrendo de medo. Não fiquei, não. Ai, o amor da minha vida morreu. Não fiquei, não. Ai, Caísa, morre. Morre, morre. Ah, poxa, eu vou deixar você morrer, então. Ai, eu sou top. Pessoal, é isso aí. Deixa muita like. Muito, muito like, pessoal. Aí, na próxima vez, ela tá passando mal de verdade. Eu nem vou apudir ela. Vai. Não. Vai. Não, não, Neide. Olha o que a sala que você fez. Pessoal, manda mais ideias lá no meu Instagram, porque agora eu quero fazer muita trollagem com ele. Tá aí, eu vou acabar com você agora. O AliMate. Eu vou acabar com você. Vou fazer mais trollagem. Vai fora. Falou. É nóis. Fui. É nóis. 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 É nóis.